Desenho do Roberto Dinamite do Vasco, fiz ele utilizando os lápis de cores da Super Soft que são estes, dessa caixa aqui de 100 cores, não usei todos, usei apenas alguns tons, uns tons de verde, de preto, alguns tons de pele, não usei todos, normalmente não se usa essa quantidade, pois atrapalharia, obviamente, além de que seria inviável por uma questão de tempo também, aumentaria demais o tempo para fazer um desenho, pois você ia ter que ficar trocando entre 100 lápis, que é inviável, sendo bem sincero. E o papel aqui tem lá sua textura e está neste caderninho. Muito obrigado pela presença e até o próximo desenho.